Olha ele aí, olha o regueiro aí, eu ia encontrar você Cadê Creuza, cadê Creuza, não me diga que você já perdeu Creuza Eu vou achar ela pra vocês, bora procurar ela Galera, concentração aqui, mundo red, nós do canal, bora procurar essa mulher rapaz Aí ó a mulher ali ó, olha só a mulher ali ó Aí ó eu quero um beijinho e aí Ó, a situação não está muito boa pra você Oh galera, chega aqui Creuza Aí galera, concentração no bloco do regue Eu vou aproveitar para gravar um pouquinho, porque daqui a poco A zoada não vai deixar eu falar mais nada Aí é só passagem de som galera Só o regueiro aí ó É o bloco do reg Ele era muito valente Sama Ed Vex agora no comando Do Red Bloco O bloco do regue 2024 O final do canal Se não já se perdeu de grana de novo O regueiro aí ó O regueiro aí ó Ele é o pro regueiro aí ó O regueiro aí ó O regueiro aí ó O reggae me atrai Meio lindo danço sem cantar Até o dia amanhecer Vamos abrir a mão Vai ver que o reggae O reggae te atrai Eu gosto de ouvir rock and roll Se eu não for que jazza eu também vou O reggae te atrai O reggae te atrai O reggae te atrai O reggae te atrai Preciso segurar O reggae te atrai Preciso segurar Preciso segurar Preciso segurar Preciso segurar Olha meu joelho Olha meu joelho Segura a onda Amanhã tem mais carnaval Depois não diga que eu não avisei É o reggae romântico Não agora está imaginando Que está lá O San Luis do Maranhão Dançando O reggae Ao lado da amada dele Creusa E esse ano E esse ano você não vai se perder dela Vai Esse ano você vai se perder dela Chega Não desgrude dela não Senão ela vai embora Vai Vai Ai Ai É Não Ar", Ar É É Ex É Ó É É Tá É É É parede, é parede, é parede É parede, é parede, é parede Olha que maravilha Você é mano do canal Eu estou preocupado com esse joelho que não do canal amanhã O sangue esquenta e ele se empolga E amanhã são Deus nos... Epa! Não entendi Tem um safado atrás de você ai Tem um safado atrás de você ai Tem um safado atrás de você ai Tem coisa de ficar atrás do caneco dos outros Ai você gosta Se eu fizeste isso atrás de você você queria me bater Vai devagar na do canal O carnaval ta só começando rapaz E é isso ai galera um pedacinho Um pouquinho do bloco do reggae conal do canal 2024 Esse pequeno registro ai para não passar em branco O homem ta todo vapor É muita zoada, é muita agonia Mas é isso ai Valeu galera Fique com Deus um abraço E no decorrer desse carnaval Vou tentar trazer mais alguma resenha Tchau Larga essa malvada na do canal Tá pensando que cachaça é água não do canal? Misericórdia Larga essa malvada, menino